Pessoal, vamos falar sobre o Ministério do Lula, cara. Cada vez que muda o Ministério do Lula, eu começo a rir, porque ri de nervoso, né? Porque a gente vai ter que aturar esse troço, realmente. É uma tristeira, tem que rir mesmo, porque vai fazer o quê? Vai chorar? Não tem outra alternativa, né? Vamos entender qual é a nova visão do Ministério do Lula. Olha só que coisa. Essa notícia foi sugerida por Profeta Antônimo, Lula na Cadeia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é uma daquelas histórias que você tem aquele meme, já viu, né? Como começou, né? Como está indo, né? Então, como começou? Olha só que bonito. Isso aqui é uma notícia de alguns dias atrás, dia 3 de novembro. Mercado financeiro espera de Lula um nome moderado e político para comandar a economia. Um nome moderado e político, né? E como é que está indo a situação? Henrique Meirelles nega que será ministro da Fazenda de Lula. Indefinição de Lula na Fazenda já provoca estragos no mercado, um monte de ação despencando, um mau humor danado, porque agora parece que o mercado percebeu. O que eu falei lá atrás, eu avisei. Eu falei, gente, se o Lula fosse escolher alguém moderado para ser o ministro da economia dele, ele tinha escolhido antes da eleição, ele podia dizer antes da eleição, olha, vai ser o Meirelles. Isso ia dar voto para ele, cara. Um monte de gente votaria no Lula com muito mais tranquilidade, sabendo que o ministro da economia dele seria alguém moderado. O Lula não fez isso. Por que o Lula não faria isso? Por que um candidato, às vésperas da eleição, não adotaria uma coisa que ajudaria ele a ganhar a eleição? Porque, por óbvio, ele não pretendia chamar o Meirelles para ser ministro. E ele sabia que se ele falasse que ia chamar o Meirelles e depois mudar de ideia, ia ser muito pior do que o que a gente vai passar agora. Agora, ele vai escolher um nome extremamente radical, alguém de esquerda, para comandar o ministério da economia dele. Mas, ninguém pode reclamar, porque, afinal, ele não falou nada. Ele não falou quem era, vocês votaram nele mesmo, sem saber quem é o ministério da economia dele. Agora, vocês não podem reclamar, né? Repara como é que ele está numa posição melhor agora. É isso que ele queria. Ele sabia que se ele falasse que ia ser o Meirelles e agora chegasse a falar Não, mudei de ideia, vai ser o Fernando Haddad. Aí, caramba, né? Agora, o pessoal, pelo menos, não pode reclamar. Mas, eu falei para vocês, é óbvio, era óbvio que o nome que ele ia escolher ia ser alguém político da extrema esquerda radical. Não ia ser alguém moderado. Porque, se ele fosse colocar alguém moderado, ele já teria falado antes da eleição isso, né? Então, é isso aí. Não tem o que dizer, né? O pessoal, eu não sei por que motivo, achou que ia ser um nome técnico, moderado e coisa e tal. Caíram no papo do Lula. Eu avisei para vocês que ia dar ruim isso, né? Agora, olha só. Já estamos falando em Guido Mântega e pode ser convidado para integrar a área econômica. O Guido Mântega vai ser o técnico. O cara mais radical da esquerda que quebrou o país em 2010, até 2014. Esse cara vai ser o cara técnico, porque o resto vai ser todo mundo político, né? Olha só qual é o gabinete dos sonhos do PT. Então, também é importante notar uma coisa aqui, tá? Isso aqui não quer dizer que esse será o ministério do Lula, tá? Isso é um ponto que a gente tem que conceder aqui. O Lula não anunciou ainda ser um ministério. Todos os nomes que estão circulando agora são nomes que estão sendo cogitados, que as pessoas querem. E lembra, é uma técnica muito comum nesse tipo de gente. Quem quer ser ministro, se colocar como ministro. Então, essa é uma técnica muito usada lá nos círculos de Brasília. O pessoal vaza para o jornalista. Olha, eu vou ser o ministro da economia, coisa e tal. Aí o jornalista publica aquilo. E aí, de repente, a pessoa, o Lula, olha e fala. Ah, não, até que teve uma boa recepção. Então, eu vou colocar esse cara como ministro mesmo. Então, isso é uma coisa que é normalmente feita mesmo, né? Mas, enfim. Olha só. Gente, eu tô rindo, mas eu tô rindo de tristeza, né? Porque, vou fazer o quê, cara? Olha só. Lista de possíveis ministros inclui. Fernando Haddad na economia. É ele. O Haddad, vocês sabem qual foi a tese dele de doutorado ou mestrado, não lembro? A tese dele que ele defendeu foi o sucesso da economia socialista. O sucesso da União Soviética. Ele defendeu essa tese em meados de 1991. Em novembro de 1991, a União Soviética desmanchou no ar. Deixou de existir. A tese dele. O sucesso da economia da União Soviética. A União Soviética desmanchou no ar, meu amigo. Deixou de existir em novembro daquele ano. Poucos meses depois da tese dele publicada. Eu não sei não. A minha visão tinha que caçar o diploma dele de doutor ou mestre. Ou sei lá qual foi o título que ele tava pegando lá. Realmente um absurdo completo esse tipo de coisa. Aliás, se você sabe, se você não sabe por que a União Soviética desmanchou no ar, porque a economia sobre o comunismo ou sobre o socialismo é inviável, ela sempre vai falhar, dá uma olhada no nosso vídeo lá no Ancapsu Classic Por que o cálculo econômico é impossível no socialismo. E lá explica exatamente por que, inevitavelmente, todo governo que interfere muito na economia vai falhar. Não é à toa que a Argentina foi pro socialismo e tá na merda. Não é à toa que o Peru foi pro socialismo e tá na merda. Não é à toa que a Venezuela abraçou o socialismo e tá na merda. Não é por acaso, não é uma grande coincidência que todas as pessoas que tentaram o socialismo deram errado, não. É uma coisa que é matematicamente provada. O Mises provou isso em 1921. E olha, quando ele provou isso lá em 1921, lembra, era uma experiência nova a União Soviética. Tinha acabado de acontecer a Revolução Comunista em 1917. 1921 é quatro anos depois disso. Naquela época, todo mundo ainda olhava pra União Soviética como um milagre. Nossa, eles estão muito bem, estão indo muito bem, coisa e tal. E o Mises falou, olha, não estão bem não, eles vão quebrar. É uma questão de tempo. E, de fato, o que ele falou aconteceu. E aconteceu exatamente pelos motivos que ele descrevia na tese dele lá da impossibilidade do cálculo econômico no socialismo. Então, é muito curioso isso daí. Mas é aquele negócio, você acha que adianta falar pra economista da Unicamp, pro pessoal da USP, pra Fernanda Haddad explicar essas coisas? Não, não tem jeito. Eles vão tentar de novo, vão quebrar o país de novo, mais uma vez. Olha aqui. Eles querem colocar a Glaze Hoffman na Casa Civil. Cada vez que eles anunciam uma lista nova, essa aqui já é a terceira ou quarta lista que eles anunciam. Muda todos os nomes e coisa e tal. E aí, quando eu vejo essas listas novas, eu fico assim, não, tô aliviado, porque ainda é uma coisa muito preliminar ainda, né? Estão mudando o tempo todo, é muito preliminar, não quer dizer que vão ser esses nomes. Mas, por outro lado, eu fico cada vez mais preocupado, porque parece que muda o nome, muda o nome, mas só muda pra pior. Não muda pra melhor. Não aparece um nome que você olha assim, ah, não, realmente esse nome aqui tá ok. Não, não acontece, só muda pra pior. Glaze Hoffman na Casa Civil. Fernanda Haddad no Ministério da Fazenda. Eu rio de nervoso, gente, não tem como não rir nessas coisas. Boulos para o Ministério das Cidades. Já não é nisso, pra Secretaria de Comunidade. Tá tão fodido, meu amigo. A Janja seria a Secretaria de Políticas para as Mulheres e o Alckmin ficaria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, né? Aí você pode falar assim, ah, não, o Alckmin é um bom nome. Mas olha só, não, o Alckmin não pode fazer parte do governo Lula. Por quê? O Alckmin fazer parte do governo Lula é dificultar a tarefa dele como substituto no caso de impeachment do Lula. Tanto que o Alckmin falou que não quer fazer parte do Ministério e não deve querer mesmo, não deve entrar em Ministério, não. Se ele faz parte do governo, vamos imaginar, o governo fez merda e ele faz parte do governo, então como é que ele vai ser o substituto do Lula se ele faz parte do governo, entendeu? Então esse é o problema. Por isso que foi bom também o Temer, o próprio Temer, na época da Dilma, se separou do governo. Ele era coordenador político do governo Dilma, ele parou de ser coordenador político, ele abandonou o cargo justamente para se distanciar da Dilma. Como a gente pretende um impeachment muito rápido do Lula ano que vem, é bom o Alckmin nem entrar no Ministério mesmo. E é por isso que o PT quer tanto o Alckmin no Ministério, porque o Alckmin no Ministério, isso diminui a chance de um impeachment. João Pedro Stead, ele com desenvolvimento agrário. Eu vou te falar uma coisa. Agora, olha só, na Petrobras o nome cotado é Guilherme Estrela. O outro nome também era terrível. Então, o Flávio Dino ficaria com o Ministério da Justiça. E aqui esse cara eu não conheço. Jorge Chastado, filho do comando da Polícia Federal. Olha só. Uma lista pior do que as outras que estavam vindo aí. Por enquanto, importante, isso aqui é a lista dos sonhos do PT. Então, isso aí é o pessoal tentando jogar nome para ver se cola alguma coisa. Não quer dizer que isso aqui vai ser o Ministério. Mas o que me deixa triste é isso. É constatar que esses são os nomes do PT mesmo, cara. O PT não tem outra alternativa. É isso daí. É Zé Dirceu. É Genuíno. É esse pessoal mesmo. Não tem outros nomes do PT. São esses os nomes do PT. Então, no final das contas, a gente está fodido. Quem que vai ser, no final das contas, em cada caixinha, a gente não sabe. Mas que a gente está fodido, a gente está. E, lógico, o mercado já está sentindo isso, como a gente viu aqui. O mercado já está provocando estragos e coisa e tal. E foi muito engraçado quando chegou aqui a Daniela Lima, que é aquela militante de redação petista que apresenta lá na CNN. E ela toda animada. O kit Lula no dia seguinte. Que as ações subiram de supermercado porque o Lula prometeu mais comida. Então, a ação de supermercado subiu. É lógico. A Renner... Não, o Lula falou que vai vestir a população. Então, vai ter mais comida. Vai ter mais vestido. Então, a Renner subiu de valor. E a CVC Brasil, que é uma agência de viagem e coisa e tal, também, viu? O Lula falou que o pobre vai andar de avião e não sei o que lá. Então, as agências de viagem subiram também. Tudo por causa do Lula e coisa e tal. Aí ela toda animadinha aqui, falando e coisa e tal. Olha só. É porque o Lula falou que o pobre vai andar de avião e coisa e tal. E aí, depois... Depois, o cara puxa aqui a outra página. Petrobras, menos 10%. Aí fica a cara de tacho dela, saber o que fazer e o que quer, né? O que a Petrobras está na cara? Porque ele sabe que vão roubar a Petrobras, né? Pode até pagar passagem para o pobre andar de avião, mas não é que vai sair esse dinheiro. Vou roubar a Petrobras, né? É o que o Lula fez, né? Tudo indica que é o que ele vai fazer de novo, né? Enfim. E não é só na área econômica, né? Também na área social, na área de relações internacionais, também isso é muito preocupante, o governo. Olha aqui. Eles já estão falando em retomar o programa Mais Médicos. Olha que tristeza. E mais 23 bilhões de reais para torrar em licitação na área da saúde, né? Aquilo que eu falei para vocês. O SUS, meu amigo, é uma máquina de fazer licitação. É para isso que serve o SUS. Se você acha que o SUS serve para atender pessoas lá na ponta, não, você está errado. Se você prestar atenção como é que funciona o SUS lá dentro, o SUS é uma máquina de fazer licitação. É isso que serve o SUS. Então, 23 bilhões vai dar uma ajeitada boa nessa máquina. Muita gente vai ficar rica por aí com esse dinheirinho, hein? O pobre lá na ponta vai continuar morrendo na fila, esperando atendimento, né? O garotinho de classe média que tem plano de saúde pago pelo pai vai continuar dizendo não, defenda o SUS e não sei o que lá. O pobre que precisa do SUS mesmo vai continuar morrendo, mas vai ter um monte de gente rica. Olha, o SUS vai cumprir o papel dele, que é enriquecer um monte de funcionário público e empresário amigo de funcionário público lá dentro com essas licitações, né? Enfim, e o programa Mais Médicos, lógico, vocês sabem a loucura que é isso. Talvez você não saiba, se você for uma pessoa muito nova, não viu isso acontecer, mas eu vou te contar a tragédia que é Cuba entrou no socialismo e como a gente explicou, pelo problema do cálculo econômico, a economia de Cuba deixou de existir, não existe mais. Aí o que Cuba tentou vender para os outros países? Cuba não tem o que vender para os outros países. Então mesmo a Venezuela, por exemplo, querendo ajudar a Cuba, não tem o que comprar de... Cuba não produz nada, não tem nada que consiga sobreviver economicamente lá devido ao problema do cálculo econômico. Aí o que o Fidel Castro teve de ideia? Não, a gente tem médicos, a gente tem um monte de faculdade aqui que dizem, eu não sei a qualidade dos médicos, mas dizem que é um pouco inferior à qualidade do enfermeiro em termos de formação aqui no Brasil, ou seja, não tem nem perto da capacidade de formação do médico brasileiro, mas eu não sei, eu não sou dessa área, não vou dizer exatamente o grau de capacidade ali. Mas o fato é, no mínimo, são extremamente defasados. Por quê? Porque a medicina em Cuba está 20 anos para trás. Pode até ter uma quantidade grande de médicos, isso pode até fazer algum efeito positivo, eu acho que não, porque eles não têm dinheiro para nada, os hospitais todos caindo ao pedaço, mas tem uma quantidade grande. Aí o que eles fazem? Eles mandam os médicos para a Venezuela. Só que isso, gente, isso é escravidão, para para pensar. É como se os médicos fossem propriedade do governo cubano, está mandando lá para aquele país, eles vão trabalhar, eles não podem fugir, tem um monte de controle para eles não fugirem, coisa e tal, e daí o governo cubano fica com a maior parte do salário dos caras. Olha que absurdo. Gente, isso é escravidão. Independente de isso ser bom ou ruim para o Brasil, isso é escravidão, não deveria se aceitar escravidão de forma alguma, por nenhum motivo. Ah, mas faz bem para a gente, então deixa para lá. Não, não se pode aceitar esse argumento com escravidão, escravidão, escravidão. Tem que ser contrário a mais médicos. Um absurdo isso, independente da qualidade dos médicos. E isso é outro ponto, que tem vários questionamentos nisso daí também. Mas com o Lula agora, meu amigo, você pode escrever que eles vão retomar isso. Pior, quem está enrascado é o Fernando Guaidó. O Fernando Guaidó foi colocado como um possível opositor ao Nicolás Maduro. De fato, ele era o líder da Câmara lá na Venezuela, ele poderia ter substituído o Nicolás Maduro, houve votação de impeachment do Nicolás Maduro, mas aí, lá na Venezuela, vocês sabem, o grau de dominação do comunismo lá já está muito maior. E daí a Suprema Corte invalidou o Congresso. Olha só, gente, tem muita gente falando até isso aqui. Ah, não, que isso vai acontecer aqui no Brasil também, que não adianta tentar tirar a Lula, porque a Suprema Corte vai imediatamente proibir o Congresso. Não, eu não acredito que o STF aqui no Brasil tenha esse nível de comprometimento com o Lula, não. O STF no Brasil realmente não gostava muito do Bolsonaro. O Lula, eles colocaram, como eu falei pra vocês, eles soltaram o Lula, fizeram isso tudo pra tirar o Bolsonaro. Mas eles não gostam tanto do Lula assim, não. Se fosse isso, eles não teriam condenado o Lula antes. Então, eu acho que o Lula vai ter um cúmplice no STF, e muitas coisas sim, o STF vai ajudar o Lula. Agora, o STF vai vestir a camisa do Lula? Se o Congresso fizer um impeachment do Lula, o STF vai contornar? Assim, se for sem motivo, se for um impeachment feito nas coxas, pode ser que contorne mesmo, mas se for um impeachment bem baseado, e o Lula já tá ameaçando fazer crime de responsabilidade agora pra manter o Auxílio Brasil a 600 reais, não tem problema nenhum. Certamente o STF vai ficar até feliz. Eles preferem o Geraldo Alckmin do que o Lula. Pode ter certeza disso que eles preferem o Geraldo Alckmin. Então, eu não acho que aconteceria a mesma coisa aqui no Brasil do que lá na Venezuela. Agora, o Guaidó ficou no osso. Primeiro que os Estados Unidos, o Biden, abandonou ele, passou a não reconhecer mais, e agora também o Brasil tudo leva a crepe. Evidentemente, vão entregar a cabeça do Guaidó de presente para o Nicolás Maduro. Enfim, como era esperado de todos, as piores previsões estão se confirmando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.